Quando você pensa em pós-graduação, pensa em quê? Bônus maior, diretoria e quando pensa em planejamento estratégico, visão de futuro, governança? Pensa em PUC Paraná, a única que oferece um módulo exclusivo de cases de Harvard. E quando pensa em controladoria e finanças, desempenho, metas? Então você pensa em PUC Paraná, venha aprimorar seu desempenho gerencial. São 180 cursos, inscreva-se e ganhe desconto. Pós-PUC Paraná, valoriza sua carreira, valoriza você. PUC Paraná